Deixar o gato sair do saco? Ou então, sair da bolsa? Desde quando isso faz sentido, Luísa? Calma, essa não é uma expressão pra você traduzir literalmente. Na verdade, ela é usada quando se revela algo por acidente, quando um segredo escapa sem querer. Don't forget that this is a secret. Whatever you do, don't let the cat out of the bag. Não esquece que isso é um segredo. Seja lá o que você for fazer, não deixe o gato escapar da bolsa. É não falem pra ninguém, né? Não dá com a língua nos dentes. Se for uma coisa que aconteceu no passado, é igualzinha. Porque o passado simples de let é let. Mom let the cat out of the bag and told me that you are dating someone. A mamãe deu com a língua nos dentes e me contou que você tá namorando alguém. Quando não for mais essa ação de deixar escapar o segredo, né? De revelar o segredo, quando for o fato dele já estar revelado, também pode ser falado, só muda o verbo. Ao invés de ser o let, eles usam o to be no sentido de estar. Now that the cat is out of the bag, there's nothing we can do. Agora que o segredo já tá aí, né? Não tem nada que a gente possa fazer. It's a surprise party and the surprise is on you. Looks like the cat's out of the bag. Curtiu essa expressão? Então não esquece de curtir esse vídeo. E se você quiser aprender mais expressões do inglês e muito mais, se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra você receber as notificações de quando eu posto vídeos novos. Bye, bye!